E aí TC, falar de putaria em pé no século XXI não é mais novidade não tá? Moleque ruim, DJ Dozabe Martelando tua xereca, toma breja e relaxa Disse que gosta de Skol, boto no call dessa danada Eu vou te falar pra você não ficar com pressa Vai descer redonda minha pica na tua xereca Vai descer redonda minha pica na tua xereca Na cama diz que eu sou foda e eu faço tuas pernas tremer Empurro o catuco forte, cês são de muito prazer Molhada tipo Sabesp, ela fica e não nega Tarada com força, pede pra pôr na xereca dela Tarada com força, pede pra pôr na xereca dela Bailinho sincero né, aquelas coisas Eu tô surfando no ponte do paredão A Gabi já tá de quebra né, junto com as doida Já trouxe a Juliana aqui pra fora, mas que todas Vai ser no QG que o band vai atacar elas Vai ser no barraco que elas vai entrar na pica A Bruna sentando na sala, a Ana fode na cozinha Tipo cena de filme pornô, a Larissa filmando e dando a bucetinha A Bruna sentando na sala, a Ana fode na cozinha Tipo cena de filme pornô, a Larissa filmando e dando a bucetinha A Bruna sentando na sala, a Ana fode na cozinha Tipo cena de filme pornô, a Larissa filmando e dando a bucetinha Molhada tipo Sabesp, ela fica e não nega Tarada com força pede pra pôr na xereca dela